Falou em fim de ano, o movimento no comércio já começa a aumentar. É presente pra mãe, pro namorado, pra tia. É tanta coisa que tem muita gente que acaba exagerando e se enrolando pra pagar tudo depois. Já ficou enrolado com dívida? Já. Todo mundo fica. Quem falar que não fica é mentiroso. Eu saí com cartão de crédito pra comprar, né? É... pouca coisa. Aí lá eu fui vendo, 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 fui pegando, pegando. Quando eu fui ver, aí eu tava com a corra no pescoço. Mas é claro que tem aqueles mais controlados, que nunca se enrolaram na vida. São casos tão raros que a gente até quis saber o segredo. Comprar no dinheiro, né? Só aqui no Estado, cerca de meio milhão de pessoas estão negativadas. Ou seja, quase um quarto da população capixaba está devendo. Mas, segundo algumas pesquisas, a intenção do capixaba que deve é pagar. Quando puder, é claro. A circunstância econômica que levaram ele talvez tomar uma situação. Teve que deixar de pagar uma dívida pra pagar outra. Quando eu receber meu décimo terceiro, talvez seja essa a oportunidade, eu vou quitar aquela dívida. E aproveitando o gancho do fim de ano, que é também quando o tão esperado décimo terceiro aparece na conta pra livrar a gente do sufô, a Federação de Câmaras de Dirigentes Logistas lançou a campanha Limpe Seu Nome. Se você está com o nome sujo na praça, é só se dirigir à CDL do seu município pra negociar. Os descontos vão de 10 a 90% do valor da dívida. Uma ótima oportunidade pra começar o ano no azul. Então, as pessoas interessadas, elas podem procurar a CDL local, identificar se aquela loja que ele deve está na campanha. Se estiver, já está tudo bem encaminhado. Ele vai sair de lá com o cartão de desconto, de acordo com aquela tabela. Aquela loja que não está dentro da campanha oficialmente com a CDL, não deixe de ir na loja. Na hora de negociar, haja com cautela. Não são poucas as pessoas que se enrolam com as novas parcelas. Por isso, a palavra de ordem, antes de renegociar qualquer dívida, é planejamento. Os gastos que ela não pode deixar de ter, pra ver o que sobra do orçamento dela, que ela poderia dispor pra pagar esse refinanciamento. É essa conta que tem que ser feita. Negociou a dívida e está com o nome limpo? Nada de se empolgar de novo, hein? Depois da renegociação, é hora de repensar o orçamento, pra não acabar se enrolando outra vez. Isso mesmo, aprenda com tudo o que passou enquanto esteve com o nome sujo. E mesmo que as promoções sejam tentadoras, se segure. Também vale juntar um dinheirinho para casos de imprevistos. Tem um ditado que diz, quem guarda sempre tem. Então, se você pode guardar só um real, guarde um real. Só o hábito de você aprender a guardar, já vai te fazer a pensar duas vezes antes de comprar o que não precisa, na hora que não tem dinheiro.